Olá pessoal, aqui é o Sérgio de Elegantes Costuras Chegou aqui esse envelope da TUTO Aí a Rosina sentemente já rasgou aqui Ela achou estranho que ela falou Não é... como é que fala? Protetor, porque não tem nada aqui dentro praticamente, né? E aí aqui da NACAR, né? Portadora oficial da TUTO E olha aí o que que tem dentro Vamos lá Destinatar Elegantes Costuras Tcharam! Olha aí Salão Duas Rodas Show de bola Raquel, brigadão pelo carinho Marina, pessoal da TUTO aí do marketing Maior carinho mesmo Liberaram pra gente a entrada no final de semana Então bora lá pra mais um ano Primeira vez que a gente foi 2013, depois 2015 2017, agora 2019 Primeira vez eu não tinha esses cabelos brancos aí Tá bom? Obrigado aí por mais um ano de parceria da TUTO Não só por nos vender gentilmente as proteções pra gente Aplicar na jaqueta dos motociclistas Mas principalmente pela confiança de vocês E enviar as próprias peças de garantia Pequenas avarias A gente vai lá Faz rapidão pra vocês entregarem aí de volta pro cliente Tá bom? De acordo com a lei do consumidor Pessoal, obrigado mesmo A gente fica super feliz Pelo presente e pela consideração E contem sempre com a gente Tá bom? Tchau, tchau!